Eu sei que este assunto deveria ser tratado no mês de março, já que dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher. Mas como o movimento feminista surgiu e foi distorcido, o movimento feminista surgiu bem, muito bem, com a proposta de emancipação da mulher, de trazer à mulher a posição correta, a posição de destaque na sociedade. Só que o movimento feminista tem sido distorcido, de tal maneira a ponto de considerar o homem, o sexo masculino, como um inimigo, como uma criatura diabólica que tem que ser exterminada. Falando em português bem claro, porque nós vemos isso até mesmo no cinema, vemos em filmes, super-heróis, enfim, o feminismo está tomando conta de tudo e eu creio que boa parte do movimento feminista, daquele militante que nós conhecemos hoje, que está tão em voga atualmente, que está sendo tão exposto nas redes sociais, na mídia, de uma maneira geral, boa parte do movimento feminista surgiu disto que eu mostraria aqui agora, a famosa lenda de Lirith. E o que seria essa tal Lirith? É um ser mitológico, e por ser um ser mitológico, obviamente, podemos entender que nunca existiu, mas enfim, segundo a Wikipédia, Lirith foi uma deusa adorada na Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades que se imaginavam ser portadores de enfermidades e morte. E eu deixarei aqui na descrição o artigo da Wikipédia, para você ler. Lirith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica. Na crença islâmica, ela é tratada como a primeira mulher da personalidade bíblica Adão, sendo em uma passagem acusada de ser a serpente que levou a Eva a comer fruto proibido. Inclusive aqui está uma distorção, nesse trecho aqui, no comecinho aqui da Wikipédia, está uma distorção do relato da criação do mundo, que está escrito aqui em Gênesis 27, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, criou a imagem de Deus, criou a mulher, porém no segundo capítulo do versículo 18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada, e é apenas no versículo 22 do segundo capítulo que Eva é criada, e da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem, quem cria essa teoria de ser possível que no primeiro capítulo a mulher criada seja a Lids, e levando em consideração o versículo 23, disse então o homem, esta sim é a óssea dos meus ossos e a carne da minha carne, esta será chamada mulher porque do homem foi tirada, ou seja, aqueles que acreditam em Lids, creem que interpretam de uma maneira errada esse trecho de Gênesis, dizendo que, como o Adão disse, esta sim é a óssea dos meus ossos e a carne da minha carne, a carne é a afirmativa da existência de outra criatura que não era qualificada como mulher, que não se podia submeter a ele, pois era independente, ou seja, exatamente como o movimento feminista defende hoje, da mulher ser independente, não depender mais de homem, enfim, estava no mesmo nível da criação, à mesma altura de Adão, em algumas traduções, texto esta sim, aparece como agora sim, esta, o que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da formação de narrativa, só se vê o nome litro em livros apócrifos, as quais, segundo o cristianismo, não são considerados oficiais da Bíblia. Então, por que isso aqui foi uma distorção do relato de Gênesis? Porque, vamos lá, no texto, na Bíblia mesmo, que é a nossa única regra de fé e prática, em Gênesis 2, do versículo 18 a 25, mostra o relato da criação da mulher, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome, ou seja, logo após Deus pretender criar a mulher, Deus fez com que Adão desse nome a todos os animais da terra, porque havia muitas espécies de animais na terra, que foram criados por Deus, e Adão pôs os nomes a todo gado, as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea, ou seja, o ser humano viu, os animais viu que eram seres vivos, só que eram diferentes dele, ou seja, não eram seres humanos como ele, eram animais, é por isso que nós não devemos colocar os animais no mesmo nível dos seres humanos, ou superiores dos seres humanos, porque Deus criou os animais, e criou o ser humano, ou seja, o ser humano é diferente dos animais, é que por causa do pecado, o ser humano se igualou aos animais, tanto que hoje muitos consideram os animais mais importantes que os seres humanos, a ponta até de se casarem com animais, de fazer sexo com animais, enfim, mas o ser humano é a coroa da criação de Deus, foi criado em mais semelhança de Deus, agora os animais são os animais, os animais foram criados para fazer companhia ao homem, para serem úteis ao homem, de uma coisa ou outra, mas os animais não são, jamais foram e jamais serão superiores ao ser humano, por melhor que seja um cachorro, por mais carinhoso que seja um cachorro, por mais fiel que seja um cachorro, um gato, seja lá o que for, o animal que for, o ser humano sempre será a criatura mais importante criada por Deus, abaixo apenas dos anjos de Deus, claro, mas, ou então, jamais devemos considerar qualquer animal, por mais carinhoso, fiel que seja, ah, mas o animal compreende melhor as coisas, o animal não trai, o animal não... experimente criar um leão, domesticar um leão, tudo, criar um crião, e dizer assim, veja se o leão permanecerá assim, mesmo quando estiver com fome, porque existe uma coisa chamada de instinto, os animais não têm intelecto, os animais não têm raciocínio, os animais têm instinto, o ser humano tem raciocínio, o ser humano pode até ter instinto, mas o instinto é sumiço ao raciocínio, sumiço à lógica, sumiço à consciência, agora os animais têm instinto, então os animais são diferentes dos humanos, mas continuando aqui, agora, propriamente dito, o relato da criação da mulher, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e encerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão, e disse Adão, agora, olha, para para pensar, lembra que eu falei, do texto bíblico que foi distorcido, tal que, o autor, do artigo aqui da Wikipedia, distorceu o texto, falando que, ah, essa sim, não, preste atenção agora, e disse Adão, esta é agora, osso dos meus ossos, e carne da minha carne, porque essa será chamada mulher, por conta do homem foi tomada, e, ou seja, o ser humano percebeu, que aquela, era semelhante a ele, aquela criatura que surgiu, era semelhante a ele, portanto, era, como diz no, no hebraico original, ish, que é o homem, isha, que é a mulher, ou seja, é um, apesar de ser, de gênero diferente, de sexo diferente, era semelhante ao ser humano, ou seja, não tinha nada a ver com o animal, portanto, o, esse trecho, esse texto da Wikipedia, está distorcendo, uma distorção da Bíblia, porque eles dizem que, ah, porque foi criado alguém antes de Eva, que seria ali, não, o texto está falando dos animais, quando Adão disse, esta é agora, os dos meus ossos, carne da minha carne, por quê? Porque os animais não eram, ele, Adão percebeu que os animais não eram, não tinha nada a ver com ele, agora, Eva sim, Eva foi tirada dele, Deus criou a partir dele, portanto, é semelhante a ele sim, e, como continua o texto bíblico, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne, ou seja, primeiro momento, que o homem e a mulher se unem, eles são um só, aqui, mostrando que o casamento, foi criado por Deus, a família é uma instituição criada por Deus, pelo próprio Deus, apesar de muitos distorcerem atualmente, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, como diz o versículo 25 aqui, por quê? O homem e a mulher estavam nus, não se envergonhavam, porque eles não tinham consciência do pecado, o pecado ainda não tinha entrado no mundo, por isso que, quando o pecado entrou no mundo, o ser humano e a mulher, começaram a usar roupas, e hoje em dia, a sensualidade, quando leva o ser humano a pecar, tem que ser pecado também, por isso que nós precisamos usar roupas, para não haver escândalo, para não haver desejos carnais, que possam nos levar ao pecado, então, continuando o texto bíblico, agora no relato da queda do ser humano, Ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo, aqui no capítulo 3, versículos 1 a 7, Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis, de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, ou seja, já distorcendo tudo que Deus tenha falado, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse a brilhante aos vossos olhos, e seria como Deus, sabendo bem e mal, e viu a mulher enganada pelo diabo, mais tarde eu falarei para você, o que realmente é a serpente, a serpente não tinha nada a ver com o Lílice, embora muitos digam que a serpente era a Lílice, mas na verdade não tinha nada a ver, continuando, e viu a mulher que aquela era boba para se comer, e agradável aos olhos, e a havia desejado para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e lhe comeu com ela, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram o que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, Então, por que o ser humano hoje tem que usar roupas? Porque, por causa da sensualidade, do erotismo, do sexo promíscuo, então, por conta da consciência do pecado, o homem vê a mulher de uma maneira distorcida, a mulher vê o homem distorcido, fora do plano original de Deus, Então, a carne acabou se sobrepondo ao espírito, ao intelecto, e aí acabou dando tudo, por que nós precisamos usar roupas? Porque, por causa justamente, para evitar, assim, desejos carnais, desejos lascivos, de promiscuidade, de perversão, e tudo mais, e então, quem que é a serpente então? A serpente é o diabo, o, tanto que, tudo que se tem ensinado a respeito de Leeds, ao longo da história, é tudo mentira do diabo, se eu não me engano do diabo, porque a serpente era o próprio diabo, então, é natural que, o diabo, semeasse ao longo da história da humanidade, histórias como essa de Leeds, justamente para, colocar dúvidas na cabeça das pessoas, ah, Adão, Eva, pensava, ah, mas e como é que veio a raça humana, tal, como é que os seres humanos se multiplicaram? Porque, eu creio, penso eu, que os descendentes de Adão, eles se cruzaram entre si, eles se relacionaram entre si, as filhas, e os filhos de Adão, se relacionaram entre si, Deus permitiu isso, mas somente, acho que foi por aquela geração, depois, não foi mais permitido isso, porque era a única maneira, de eles se cruzarem, de se relacionarem, ah, mas os neferinos, não sei o que, não sei o que, porque, quando fala lá, se não me engano, o Gênesis 6, que os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas, os filhos de Deus eram os filhos de 27, e os filhos dos homens, as filhas de Caim, mas, mas, e, isso é uma discussão, assim, mais longa, né, mas, só para continuar, concluir aqui, o, com relação a Lilith, é, quem tem o mínimo de conhecimento bíblico, sabe que Lilith, na verdade, é o diabo, é, Satanás, Lúcifer, que ele veio para enganar o ser humano, ele se fez, serpente, no caso, né, para levar o ser humano ao engano, e fazer com que, a partir, quando Deus procurou o ser humano no jardim, no caso, Adão e Eva no jardim, é, que antes do pecado, o ser humano se relacionava com Deus, eu acredito até que, face a face, cara a cara, depois do pecado, como o pecado entrou no mundo, o ser humano, se visse a Deus, se tivesse relacionamento com Deus, aí, acabaria morrendo, então, o ser humano se escondeu, Adão e Eva se esconderam, aí, depois, Deus perguntou, é, o que que tinha, porque que tinha comido o fruto, ah, a Eva me enganou, a mulher que Deus acompanhou, ou seja, Adão colocou na culpa na Eva, e depois, a Eva colocou na culpa na serpente, que era o diabo, então, Lilith e o diabo, na verdade, são a mesma pessoa, e, o próprio Jesus, dando a entender, que o diabo, por ser mentiroso, o pai da mentira, ele levava as pessoas, a cometer barbaridades, pensar em barbaridades, então, no João, capítulo 8, versículo 44, porque ele, Jesus, aqui, Jesus, na sua primeira vinda, ele foi acusado pelos escribas, fariseus, doutores da lei, tudo mais, de que ele estava falando, ele dizia, de que ele estava falando coisas, que não tinha nada a ver, mas o verdadeiro mentiroso, é o diabo, como Jesus diz aqui, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicídio a Deus do princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fale do que ele é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, portanto, se você ainda tem a dúvida, de que Lilith é o diabo, agora você tem certeza, Lilith é o diabo, Lilith existiu, existiu, só que era uma das personificações do diabo, Satanás, Lusifre, enfim, como você quer falar, e, isso, esse conceito, assim, de Lilith, essa perversão, do conceito de homem, mulher, tudo mais, o próstolo Paulo, deixou bem claro, lá em Romanos capítulo 1, eu não lerei o capítulo todo, porque é muito longo, eu lerei apenas versículos 24 a 27, que diz assim, por isso, por isso também Deus entregou, as concupiscências de seus corações, da imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, que é influenciado pelo diabo, e honraram e serviram mais a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente, amém, ou seja, honraram e serviram mais a criatura, tanto que os egípcios, eles cultavam Deus, em forma de animais e tal, e os hebreus saiam do Egito, com essa mentalidade, por isso que os hebreus se corromperam, tantas vezes, porque eles já vinham com essa mentalidade, pagã, desde o Egito, de que o animal é mais importante que o ser humano, e por isso, Deus os abandonou as paixões infames, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, como demonstra o movimento feminista militante, e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos, a recompensa que convinha ao seu erro, aqui já entra a ideologia de gênero, que está sendo implantada, inclusive um momento feminista militante, incentiva a ideologia de gênero, de que nenhum ser humano deve ser, que os pais não devem mais impor a sexualidade aos filhos, os filhos devem decidir sobre a própria sexualidade, já existem lugares no mundo que os pais são proibidos de determinar, no nascimento o sexo do filho, o filho é que tem que decidir quando crescer, que sexo quer ter, é o tal do, aí a gente fala de identidade de gênero, de ideologia de gênero, tal, 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 ah, que gênero é diferente de sexo, não sei o que, mas é tudo conversa para despistar realmente o que o diabo tem plantado, desde lá no Jardim do Éden, que é a distorção, a perversão do contexto de sexualidade, de intimidade entre homem e mulher, porque é claro que é óbvio que existe apenas homem e mulher, que Deus criou homem e mulher e continua sendo homem e mulher, por mais que haja opções sexuais diferentes, mas continua sendo homem e continua sendo mulher, e esse texto demonstra que desde o Éden, desde os tempos da queda do ser humano, tem sido distorcido o contexto de sexualidade, de distorção nessa parte, e lá na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo previu exatamente o que tende a acontecer nos próximos anos, que é a impossibilidade do ser humano se casar, ou seja, o homem não pode mais se casar com mulher, talvez haja um dia, a não ser que Cristo volte antes, que o arrebatamento ocorra antes, mas se o movimento feminista, de ideologia de gênero e tudo mais continuar do jeito que está, logo logo ninguém mais poderá se casar, só será possível casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque as mulheres não querem mais se casar com homens, os homens acabam se casando entre eles, então eu acredito que o arrebatamento acontecerá antes disso, que Jesus voltará antes, que isso chegue a esse ponto de proibir casamento, mas o apóstolo Paulo já alertava que existiam pessoas na época, existiam doutrinas na época, pagãs obviamente, que incentivavam isso, que proibiam casamento, como diz aqui em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 4, Aqui entra até a parte do veganismo, se você não tomar cuidado, esse trecho aqui, final, que eu acabei de ler, fala até sobre o veganismo, que tem que tomar cuidado para não transformar o veganismo num dogma, numa doutrina, ah, você não pode mais comer animal nenhum, não pode mais comer ovo, não pode mais comer leite, não pode mais comer mel, sendo que o próprio Jesus, logo depois que ressuscitou, se você for lá no meu vídeo sobre veganismo, vegetarianismo, você verá lá que o próprio Jesus, logo depois que ressuscitou, comeu peixe e comeu um falco de mel, ou seja, se o próprio Jesus comeu alimentos de origem animal, e por que nós não comeríamos também? Então, só para terminar aqui, para não prolongar muito o vídeo, veja só o destino final daquele que se fez de serpente, se fez até de lita, no caso, enganou, tem enganado a humanidade ao longo dos milênios, qual será o destino final dele? E que o seu destino não seja o mesmo que ele, que você possa realmente deixar de lado essa doutrina, se você segue essa doutrina, esse pensamento de que a mulher tem que destruir o homem, que a mulher tem que se sobrepor ao homem, ou então, dessa guerra dos sexos, dessa coisa assim, do sexo se rivalizar, da mulher ter que se relacionar com mulher, de homem com homem, que você possa prestar atenção no destino final, daquele que tem enganado a toda a humanidade, que tem seduzido, tem feito com que as pessoas se colocassem umas contra as outras, inclusive com relação a esse assunto, lá em Apocalipse 12, versículo 9, diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, o satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, essa é uma das provas de que a serpente, era o próprio satanás, de que a serpente era lita, mas na verdade, a serpente era o satanás, e se lita existiu, lita era o próprio satanás, e no capítulo 20, do Apocalipse também, versículos 1 a 2, diz o seguinte, e vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo, e uma grande escadeia em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e satanás, e amarrou por mil anos, então esse vídeo é para esclarecer, se você ainda tem alguma dúvida, sobre se lita existiu ou não, ainda que lita tinha existido, era o diabo, disfarçado, e que a serpente que enganou a lua em Eva, no jardim do Enem, era satanás, era Lúcifer, e se lita existiu, era o diabo, enganando a humanidade, e como tem enganado ao longo da história, então, que esse vídeo possa ser vídeo de esclarecimento, que esse vídeo possa despertar a igreja, para voltar mais para a palavra de Deus, voltar mais para a sã doutrina, se você gostou desse vídeo, curta, as suas favoritas, inscreva-se no meu canal, compartilhe, especialmente com pessoas, que tem dúvidas desse assunto, pessoas que estão sendo enganadas, por doutrinas diabólicas, que estão sendo enganadas, por movimentos, ideologias contrárias, a princípios cristãos, que Deus abençoe, que Deus oriente, que se realmente, vidas possam ser transformadas, dedicadas a partir desse vídeo, Deus abençoe, e até de repente, se quiser. Tchau. Tchau.